Fala aí pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Pessoal, hoje eu tô aqui na casa da deusa. Vocês se lembram que recentemente, recentemente não, há umas duas ou três semanas atrás, a gente teve a ideia de fazer uma plantação de hortaliças aqui na casa da deusa. Eu comprei ali um coentro, cebolinha, comprei mais algumas coisas e aí nós fizemos a plantação e eu vim mostrar pra vocês aqui como ficou o resultado, tá bom? Detalhe, nesse vídeo eu tenho uma notícia boa e uma notícia triste. Vou me aproximar aqui agora, vou mostrar pra vocês com detalhes, vou falar pra vocês com relação às novidades dessa plantação aqui no quintal da deusa. E é isso, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal. Vou também falar a respeito das ideias e estruturas que a deusa tem com relação às plantações dela aqui no seu quintal, no quintal da sua casa. Então é isso, um beijo, fica nesse vídeo, deixa o like, se inscreva nesse canal que é muito importante. Vamos lá, valeu, tchau, tchau! Pessoal, tô aqui com a deusa, tudo bem? Deusa, muito bom dia! Tudo bem, bom dia! Gente, estamos aqui, deusa. Se lembra, né? Se lembra que a gente fez a plantação, né? Nós fizemos uma plantação, eu não sabia plantar, a deusa também não tinha muito conhecimento, né? E aí eu vi uns comentários, até a minha mãe inclusive falou que a gente plantou meio que ali de forma errada, né? A minha mãe pediu pra gente poder amassar a semente, né? Quebrar a semente, a gente só jogou tudo junto, né? E aí eu falei pro pessoal que a gente tinha uma novidade, uma notícia triste e outra feliz. Só que vou revelar aqui agora que a notícia triste, gente, é que não nasceu, né? É verdade. Não floresceu. E a notícia boa é que o quintal dela tá cheio de plantações e as plantações que antes da gente plantar as sementes já estavam plantadas, né? E aí deu tudo certo. Olha aqui, ó, a gente pode observar abóbora, tem macaxeira, tem... Deixa eu ver aqui, adeusa. Ó, gente, esse aqui é o canteiro. Nasceu só mato, né? Ah, dizer que não nasceu, nasceu um pete coentro, mano, aqui, vem aqui, ó. Ah, verdade. Olha aqui, gente, ó. O que deu pra nascer. Esse aqui foi o que nasceu. Mas, deusa, eu tava falando com o seu... Eu falei com o seu Carlos recentemente e ele disse que esse período não dá pra plantar por causa das chuvas, né? Por causa das chuvas, é verdade. A chuva tem atrapalhado bastante as plantações. E aí, eu acredito, pessoal, que o fator principal de não ter dado certo essa plantação foi por conta das chuvas. Que a chuva é muito forte e aí acaba desenterrando e aí elas não se produzem, né? Se reproduzem. E aí, a gente acredita que, pelo fato de não ter dado certo, é por conta das fortes chuvas que tem dado nesses últimos dias. Que, coincidentemente, assim que a gente plantou, caiu uma chuva bem forte, não foi? E aí, gente, desse jeito não tem semente que nasça, né? Não tem planta que nasça, mas a gente viu aqui que já nasceu um coentrozinho aqui, ó. Esse aqui é pé de coentro, gente, ó. Esse aqui é mato, né? Tem outros pés de coentro espalhados por aqui, mas aquela carreira, aquela plantação que a gente tava na expectativa de plantar, infelizmente... Com quem a semente é bem frágil, gente, na semente é frágil, né? E quando a chuva vem, ela levou um pinto. É, isso é verdade. E aí não deu muito certo. Mas, graças a Deus, não deu coentro, né? Mas deu a tosinha proquinha. Pois é, pessoal. Ó, antes da gente plantar, a deusa já tinha plantado essas variedades de verduras aqui, ó. E tem essa abóbora gigante aqui que nasceu. Olha só, pessoal. Que linda, né? Como é que a gente já dá pra tirar e comer, deusa? Ah, inclusive, se você quiser, já tá bom pra comer. Aí se você quiser deixar amadurecer mais, também pode deixar. Ah, então acho melhor amadurecer mais, né? Ó, gente, como tá lindo esse pé de abóbora, né? Tá? Um negócio bem legal. Aqui tem mais pé de abóbora. Olha só. Tem outra aqui. Aí assim que adiante vai, né? Aqui tem um pé de... Esse aqui é o pé de cidreira, é? Esse aqui é o pé de cidreira. Dá pra fazer chá. Fazer chá. E tem um pé de macaxeira. Esse aqui é pra fazer chá pra tomar com tapioca. Eu vi uma lá aqui. Tapioca? É. Rapaz, essa eu não sabia. Muito show. Esse aqui é pé de mamã. Ah, pé de mamã. Também aqui tem muita saúba. Já vi falar de saúba? Aham. Uns insetos que não deixam as... Ó, aqui, ó. Tem também. Pé de coco. Pé de coco. Muito legal. Que vai nascer. Esse aqui é um pé de coco que cresce... É. Cresce no tamanho... Mas eu vou tirar ele daqui. Porque nessa casa, graças a Deus, o pessoal ajudaram a fazer minha casa. Mas eu tenho um projeto de fazer uma área. Ah, que legal. Aí eu vou tirar ele daqui. Eu plantei mesmo ele salvar. Ele morreu, não tem? Top. Show de bola. E a gente pode ver que deu muito certo, né? Tem mais pé de macaxeira. Esse aqui também é um pé de planta também. Ele é bom pra pessoa que tem inflamação, não tem? Uma planta medicinal, né? Uma planta pra fazer remédios. Esse aqui é jambu, que é bom pra tacacá. Nossa, não comi. Esse jambu aqui é que deixa a boca dormente, né? Isso. Que legal. Ele é bom pra tacacá. Show de bola. Vou tentar dar uma plantinha aqui. Tô comendo aqui pra deixar a língua. Pra deixar a língua. Oh, meu Deus. Essa planta medicinal. Muito bom. Fazer remédios, né? Esse aqui é bom pra coração, essa planta aqui. É, né? Poxa, que legal, né? Show de bola. Show de bola. Aí tava me falando dessas cebolinhas. Gente, olha como tá lindas essas cebolinhas aqui. Aquele lá é pé de quiabo. Mostrar aqui pro pessoal, gente. Esse aqui é pé de quiabo. Minha mãe ama o quiabo. Esse aqui é pé de machiste. Mulher. E esse aqui é pé de abropiã também, que já tá. Que legal. Mulher, tu é uma agricultora de verdade, né? E aquele ali é um fogão arcabão. Ali o fogãozinho. Gente, o que me chamou muita atenção foi esses pés de cebola. Gente, esse pé de cebola, ele era... É bem fininho, né? Quando a gente chegou aqui, né? Naquele primeiro vídeo, dessa maneira. Sabe esse pé de cebola que ele deu? Foi a mulher do seu gavião. Hummm. Foi ela que me deu esse pé de cebola. Eu pensei que ele não ia procriar. Procriar, é. E aí acabou que, olha só, deu muito certo. Deu muito certo. Aí eu botei adubo. O seu Antônio, que é catador de latinha. Me deu mais um estumo de gado. Hummm, que legal. E esse aqui é o hortelãzinho, gente, também. Esse aqui é o hortelã, pessoal. Olha só. Essa folhinha aqui, né? É, esse aqui é do... O pessoal fala que é do pequeno e do grande, né? Uhum. Esse aqui. Aí eu plantei assim. Hummm. Aí eles vão produzir. Isso aqui vai ficar tudo cheio de hortelã. Caramba, que legal, né? Show de bola. Logo mais a gente vem aqui pra ver se esse hortelã tem certinho. É. Muito bom, muito legal. Então é isso, né, gente? É isso, gente. Eu quis mostrar pro pessoal aí como que ficou a nossa plantação naquela nossa primeira plantação. Não deu certo devido às chuvas e também o nosso modo ali de enterrar as sementes, né? Na próxima vez, Deusa, a gente vai fazer de uma maneira certa, né? Sim. A gente vai esperar um período que não chova muito. A gente vai quebrar as sementes e botar tudo certinho. E aí a gente vai ver o que... A gente tá com esse projeto. A gente vai conseguir, tá bom? Vai conseguir, com fé em Deus. Aí quando você vir de novo, a gente vai plantar? Eu vou fazer... A gente vai fazer agora o canteiro em cima. Show. É porque aí cachorro pisa, menino pisa. Se o menino pisa, tira. Mas tá bom. Perfeito, então. Tranquilo. Então é isso, gente. Acredito que essas foram as novidades que eu queria trazer pra vocês, né? Com relação às plantações aqui da deusa. Inclusive tem uma seguidora que quer te mandar uma árvore frutífera pra plantar aqui. Obrigada, recebo. A gente vai selecionar uma bem legal, uma bem bonita. Da sua preferência também, tá bom? E a gente grava num próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Até a plantação dessa árvore, né? Então é isso. Um beijo. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Tchau.